MENINO GATO B.J. Masks são os B.J. Masks Os heróis de pijama são B.J. Masks Tom Tatuzen O que aconteceu? O parquinho foi destruído E todo mundo está ficando nervoso Eu quero escalar, consertem isso agora Muito bem, vamos respirar bem fundo Ah sim, claro É só assoprar as barras É bem mais fácil resolver um problema se estiver calmo Eu andei lendo sobre isso Puxa vida, o escorregador não Pelo formato incomum desse amassado Eu diria que foi o Tom Tatu Nós temos que detê-lo antes que ele estrague mais alguma coisa Os P.J. Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Máia se torna A Máia se torna Corozita O Glecky se torna O Glecky se torna O Glecky se torna O Tom Tatu está de novo no parquinho Para as P.J. Motos Tom Tatu, você está bem? Eu estava tentando salvar o parquinho Dos ninjas Mas eles me acertaram com o Groot E eu fiquei nervoso E... Viram? Talvez eu não possa levar vilões à justiça Por causa do meu temperamento Ei, isso é como no meu livro Ele tem um monte de coisa que ensina a ficar calmo Para que você possa... Onde eu deixei? Estava na biblioteca Muito bem, menino gato calmo Eu só li até essa parte A lenda diz Para encontrar a paz Escale até o topo da Montanha da Força Essa deve ser a Montanha do Mistério Se nós levarmos o Tom Tatu até o topo A montanha vai acalmá-lo No estilo Tom Tatu Não sei não Ele está bem nervoso Ei, quem aqui é nervoso? Groot Ninja Irritante Talvez eu esteja um pouquinho nervoso Por isso você precisa De um sábio mestre para te guiar Como eu Por aqui Para um relaxamento na Montanha do Mistério Vamos nessa! Um portal mágico Relaxe, pupilo É só o seu primeiro passo Na sua jornada para... Você decorou mesmo esse movimento secreto Mestre menino gato Obrigado Uau Mas que lugar sereno É sim E quando chegar ao topo A montanha vai te deixar sereno também O último é uma lesma Ahm Já estivemos no topo antes E nunca sentimos nada Como é possível? É mágica, está bem? Somente sábios mestres compreendem A calma é por aqui A calma é por aqui, certo? Então é por isso que aquele cascudo Quer pisar na minha montanha Daremos boas-vindas grudentas a ele Mas como? Grude! Grude! Ah, por favor Como se só usar grude fosse digno de um ninja super-star Grude! 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 Certo Mas essa ideia foi minha Aiá! Mestre, isso é um pássaro calmo da montanha? Não! É um grude ninja irritante Ninjas! Sem estresse Super-velocidade de gato Baboseira ninja Certo sabe o mestre menino gato Na montanha, nada pode me irritar Falou como um verdadeiro herói Mas vamos subir a montanha só para garantir O Don Tamanduá manteve a calma Mas eu sei exatamente como dar corda nele Risada de plano maligno Muáhahaha Já cheio A montanha está funcionando Eu me sinto muito tranquilo É, nada para nos preocuparmos Ah, esta pedra mole e redonda é super relaxante Ela é? Aham Ah, então esta deve ser uma antiga pedra almofada Usada desde os tempos antigos para ter pensamentos tranquilos Eu não quero te estressar, mestre menino gato Mas, pedra almofada? É, temos sorte de achar uma dessas dando sopa por aí Ah, era uma armadilha de grude Hã, que? Emboscada ninja Chuva de grude Oi, pijinfestes E bem-vindos ao show do Tom Tatu Nervoso Então, cara durão Já não fizemos isso ontem à noite? No parquinho? Pupil, fique calmo Se lembra? Uau! É isso aí, grandalhão Você está realmente controlando a fúria Escute as palavras deste livro antigo Você precisa estar no agora E agora eu estou nervoso Pare com isso Super listra de gato Ah, esses ninjas Nada pode deter o sábio mestre menino gato Enquanto ele derruba todos os ninjas e protege o seu pupilo E o leva até o topo da montanha Acha que a montanha vai funcionar? Tomara que sim Eu estou estressado Onde estão aqueles ninjas? Já chegamos? Mas eu me sinto... calmo Eu acho que a montanha não acalmou ele Menino gato, plano B Eu te chateei de novo, Tom Bravinho Eu vou achatar vocês Seus ninjas Lançar grude gigante Pelos meus bigodes de gato Ele não está parando Ele vai rolar direto para a cidade Como uma bola de demolição Vamos! Então me livro daquela pedra de raiva E causo uma destruição sem sentido É como ganhar um bônus Eu não consigo parar Escalhe até o topo da montanha da força Isso de novo não Menino gato, olhe! Escalhe até o topo da montanha da força Dentro de você Eu não tinha virado a página Mas o que isso significa? Não faço ideia Muito bem, mestre menino gato Pense Respire fundo É isso! Tom Tatu! Espere! Eu não tenho sido um mestre sábio Até agora Você precisa escalar a sua montanha interior Não consigo ouvir Estou nervoso demais Heróis de verdade não precisam de mágica Consertam as coisas sozinhos Então acalme-se Respire bem fundo Isso! Respire, Tom Tatu! Ou vai esmagar a cidade inteira Menino gato, Tom Tatu! Respire, Tom Tatu Vai se sentir mais forte por dentro Mais forte por dentro? Isso! Apenas tente, por favor Mais forte por dentro Você estragou meu caos, menino gato Bem, Tom Tatu de Coruja Super velocidade de gato Super aterência de lagarto Notícia de última hora Vocês perderam Eu vou Tom Tatu! Eu vou me sentar tranquilamente No estilo Tom Tatu Zen Muito bem, Tom Tatu! Quero dizer Controle excelente, meu pupilo E fiquem longe da minha montanha Respire fundo, ninja noturno Bom trabalho Paz interior É Isso aí, Tom Tatu P.J. Mesks pela vitória comemoramos Porque durante a noite O dia Salva Tom Tatu Tom Tatu e Robete no comando É O que é isso? Amigo ou inimigo? Eu sou a Robete Posso ser sua amiga? É claro que podemos ser amigos Eu sou o Tom Tatu Logo vai se sentir melhor Bom, consertei você Uou, foi eletrizante Fique comigo, amiga Vamos nos divertir No estilo Tom Tatu Eu sou a Robete Eu sou sua amiga Vamos pegar alguns vilões Dominar o mundo O que está errado nessa cena? Os P.J. Mesks já vão chegar Noite adentro Para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia Amaya Amaya Sitorna Amaya Sitorna Corusita E aí Bugueki Sitorna Menino Gato Os P.J. Mesks Os P.J. Mesks O Romeo Mas que surpresa Bom, ele não vai causar mais nenhum estrago esta noite Para o felino móvel Parada aí, Romeo Deixe os carros em paz Por acaso, não sou eu É a Robete A minha robô reserva extra especial Ela fugiu Esperem Estou recebendo algo Vão! Vejam só essa nova equipe de heróis Heróis o que agora? Ei, essa é minha robô Agora ela é minha nova amiga E minha super ajudante também Não é verdade? É verdade sim É, eu acho que a Robete não tem muito jeito de ser uma amiga Ela está com mais jeito de ser vilã robô Robete, venha para o seu verdadeiro mestre Isso é uma ordem Eu te amo, Tom Tatu Oh, você está feliz ao meu lado Não está? Minha super ajudante incrível Ah, é mesmo Bem, o robô é meu super ultra ajudante incrível Eu sou o mestre Quer dizer, sim, eu sou Não, a Robete é a melhor Não é É sim Definitivamente não é Só existe uma maneira de resolver isso Uma competição de melhor ajudante Uma ideia pessoal A Robete é muito imprevisível É isso que a torna ótima É muito bom ter uma amiga aqui finalmente Pode ser solitário salvar o dia Tom Tatu, nós podemos ser amigos E nós não somos máquinas perigosas Bem, talvez Talvez Que comece a competição de ajudantes Mestre, me fale o que fazer Pode apostar, amiguinha Desculpem, PJs Vocês são bons Mas não são um robô legal que faz o que eu digo Não tão bom quanto o meu robô E eu provarei Desafio aceito Robert, vamos nessa Uou Pelos meus bigodes de gato Ela só estava se aquecendo De agora em diante, ela será segura E incrível Primeiro round Quem é o mais forte? Robô, levante todos aqueles carros Pare, eu tenho cócegas Calma, vai com calma Uou, super músculos de lagarto Um a zero pra nós Muito bem, amiga robô Pronta pro próximo round? Se você diz Tom Tatu Amigão Um amigo não é só alguém que faz o que você manda Bom, mas é divertido quando fazem Tom Tatu Ele é o chefe Pode apostar Ah, como vocês PJs saberiam Vocês estão sempre me falando o que fazer Só quando você faz coisas que não fazem sentido Tipo isso Segundo round Luta robô E que tal praticarmos salvar o dia juntos? Seria divertido e não tão perigoso É, podemos trocar dicas Mostrar os movimentos Não A robô vai lutar pra mim Eu também Vamos nessa Vem a robô Mostra ela quem é melhor Mas o melhor é você, mestre É só ganhar logo O robô está feliz Não tem como aquela coisa em curto ser melhor que um amigo PJ Eu sei, lagartixo Vamos só garantir que nada seja destruído Muito bem Sem acertar abaixo dos parafusos Agora eu te pego O que? Oh, os meus parafusos estão tremendo Ela é minha, mestre Essa não O robô te pegou agora Pare, mais cócegas Um a um Dominar o mundo Você está bem? Melhor do que nunca, amigão Ótimo Vamos mostrar pro Romeu que você é realmente a melhor ajudante de todas Você é meu melhor amigo Ela é igualzinha a mim Todo mundo acha que sabe como você é Mas se eles não sabem, nós somos tão perfeitos Está bem Não precisa ser nosso amigo Mas pelo menos pare com isso Ah, o que eu falei? Os PJs sempre me dizem do que fazer Ai! Vamos Ela só está sendo amigável Ela me acertou Ai, para de chorar Você deveria arrumar uma armadura de tatu Olá, melhor ajudante Alguém? Ah, dominar 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 o mundo Ah, como vamos dominar o mundo, mestra? Quero dizer, mamãe Oh, oh, parece que eles estão tramando alguma coisa Ah, o que está fazendo? Dominar o mundo Ah, não Ela está na função dominar o mundo Ela é super legal, principalmente comigo. É assim que funciona. Fazer todo mundo pensar que você é legal e depois dominar o mundo. Eu devia ter adivinhado. Mas você quer dizer que a Robete me enganou? Me deixem reparar o que eu fiz. Nós podemos ser amigos. Isso não foi só culpa dele. A Robete enganou o Tom Tatu. Por favor, dois caras fortes juntos. Pode ser bem legal. Quer saber o que os verdadeiros amigos fazem? Bom, eu sei que eles nem sempre fazem o que eu digo. Pode apostar. Mas eles te ajudam a derrotar uma robô super malvada. É hora de ser um herói. Está pronto o Tom Tatu. Está atrás de você, companheiro PJ. Acontece que dominar o mundo pode ser bem irritante. Quem diria? Dominar o mundo! É, essa foi fácil. Cuidado! Não! Você está bem, amigão? Eu te falei. Uma armadura de tatu sempre é útil. Isso! Dominar o mundo! Mais difícil do que parece, né? Bem-vindos ao meu mundo. Onde eu estou? Que horas são? Você pode precisar de um ajudante, Romeo. Mas eu tenho os meus amigos PJs. Hora de ir embora. Super listra de gato! Eu sou a Robete. Você é meu amigo? Aham. Eu não vou cair nessa de novo. Dominar o mundo! Silêncio, seu balde de parafinses! Mais um plano perfeitamente bom arruinado pela incompetência robô. Então, estamos bem. Certo, amigos PJs? Amiguinho? Ah, vem aqui, amigão. Ah, esse é o melhor que pode fazer. Eu posso abraçar mais forte que isso. Na verdade, apertou demais. Bem, PJs, eu vou dar um rolê pela noite. Nos vemos por aí. Até que não foi muito problema. Mais ou menos. PJ e Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite, o dia salvamos! Êêêê! Vamos! O que você tem aí, Greg? É só um pequeno recado de um amigo. Vou... 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 Vou...